Fala galera, beleza? Então pessoal, primeiramente, deixa eu tentar acertar a cama aqui na câmera, nós vamos ficar aqui por um tempo hoje eu acho. Quero chamar, convidar a todos para conhecer o canal do meu amigo João Vitor, que cria bico torto, psittacígios e aves exóticas. O nome do canal é Aves Exóticas da Bahia, vou deixar o link na descrição aqui, aproveitar o engancho, chamar todos a participarem também do canal do amigo Jorge Nuno Falcão, Ademir K.R. também, que é um parceirão meu, certo? E hoje eu vou tentar responder aqui algumas perguntas que me fizeram aí nos comentários dos últimos vídeos, sobretudo aqui na canária que está chocando, já está fazendo até um pouco de polêmica, um monte de gente perguntando, ah, você está colocando para reproduzir fora de época? Eu sei que eu estou colocando para reproduzir fora de época, acontece que a canária veio de um outro canaril pronta, formada com esse canário aqui. Se como eu não tirei filhotes desse ano e falei pouco e não mostrei nada em um período de dezembro, eu não fiz vídeos, eu quis aproveitar, como vocês todos podem ver, eu estou postando vídeo quase todo dia, então eu estou aproveitando esse momento aqui para estar fazendo uma tentativa de reprodução, dando certo ou não, eu vou estar tentando com esse casal aqui, que veio de fora, prontos, não estão na muda, nenhum indício de cair na muda. Então, após essa tentativa aqui que eu estou fazendo, a fêmea está lá no ninho, se caso não derem nada, eu não vou insistir, eu vou passar ela para a gaiola de fêmeas, certo? E vou preparar o macho para repousar na muda dele, que provavelmente ele vai fazer, entendeu? Então, espero que eu tenha respondido aí a vários questionários de vários outros também criadores, né? Que me perguntam sempre a respeito disso aqui, já está virando um pouco de polêmica, mas é isso aí, galera, eu só quero fazer uma tentativa, creio que eu não estou explorando ninguém aqui, eu não estou explorando os dois, a fêmea estava super pronta, o macho também estava muito fogoso, vieram assim, eu falei, por que não? Por que não tentar? Assim eu posso estar até mostrando algumas coisinhas a mais no período da reprodução, que eu estou olhando para baixo, estou olhando o celular toda hora, entendeu? E é isso aí, espero poder, espero que tenha sido de ajuda a minha resposta, a galera que está perguntando se está fora da época ou não, e é isso aí, galera. Então, quero mandar, Matheus Calisto pediu para me mostrar meu coleiro, isso aí vai ser um vídeo que eu vou fazer mais para frente, eu tenho um coleirinho sim, mas não está friozão, então eu gosto de mostrar, se estivesse cantando bastante ia ser legal mostrar ele, entendeu? Então, o canal aqui é mais focado em canário belga e pássaros exóticos, então talvez mais para frente, quando eu colocar num paredão, eu ponha ele em um canto para dar uma mostradinha para vocês, coisa rápida, né? Mas não para estar aí falando de coleiro, papacapim, manejo, eu manejo com o meu papacapim aqui é muito básico, o meu coleiro, não saio com ele, tenho ele só para escutar o canto, entendeu? Pergunta, Lucas Dias, Bruno, macho pode ver a fêmea por gaiola perto uma da outra, não dá problema? Já me perguntaram, eles estão me perguntando aqui se o macho pode ver a fêmea, se o macho pode ver outro macho, se tem problema macho ver outro macho, é tudo questão de costume, sim, se houver a divisória entre uma gaiola e a outra gaiola, é muito provável que o canário cante até mais, né? Porque alguns canários ficam inibidos aí com o outro que às vezes está bem mais folgoso e estando mais folgoso acaba oprimindo, acaba oprimindo assim, é assim fica melhor, né? Acaba oprimindo assim o outro canário, então às vezes o papelão pode sim ajudar um pouco mais, certo? Aqui na minha casa eu não uso papelão, já usei um tempo atrás e realmente o canário canta muito, só que o canário assim é ele, fica mais guerreiro na minha opinião, ele fica bem mais corajoso para cantar para o outro, entendeu? Canário RL, um abração aí meu camarada, desculpa aí se eu tenho visitado um pouco o seu canal, mas eu estou de volta no YouTube e vou estar também seguindo vocês aí. Jorge Nuno Falcão, meu camarada, beleza? Quero ver aquele vídeo lá que você relatou aqui no comentário, né? A respeito da polícia ter te parado para te interrogar a respeito da sua nieira e você estava com um psittacíngio dentro, um bico torto, então eu gostaria de ver um vídeo seu e vou estar deixando o link desse vídeo seu no meu próximo vídeo, não esse que eu estou falando agora, mas no meu próximo vídeo com certeza eu vou estar deixando a descrição também. E agora a descrição do seu canal vai estar aqui nesse vídeo aqui que eu estou falando, beleza? Um abraço aí para o Thiago Silva, Sandro Eduardo, um abração para você também, o Sandro tem canal de mandarins e manons, mostra aí o dia a dia dos seus manons, eu acho muito legal também o vídeo dele, já dei até um toque para ele, Sandro, filma com o celular deitado, meu camarada, é melhor, entendeu? A galera gosta mais. Leozinho, JV, Bruna, vamos deixar os canários machos se vendo então? Foi o que eu respondi agora, né? Eu prefiro, eu deixo ver, não vejo problema, que eles cantam, quando eles estão em um período de cantar, eles cantam bem, cantam direto e não fazem problema. Outro que me perguntou, Bruna, você tem canário Gloster para vender? Não, só tem um canário Gloster, serve para vestiçar, né? Como vocês sabem, eu sou amante de pé duro, gosto de fazer as minhas mutações, as minhas cruzas, está aqui meu canário Gloster, não está à venda, já foi difícil para caramba, conseguiu, né? Quando eu adquiri, veio até uma fêmea, mas ela não resistiu, morreu acho que 3 ou 4 dias depois, não, 3 semanas depois, mais ou menos, ela morreu e ele está aqui, canta muito, né? Quem quiser arriscar um nome para ele também, pode ficar à vontade, o melhor nome aí vai ficar. William Costa, um abração, acho que você já pediu um salve várias vezes, Fábio Martins, um salve aí, Fábio Martins, também pediu um salve. Rodrigo e Canários também, começando um canal agora, fala muito bem, explica muito bem, então eu gostaria que todos aqui também dessem uma passada lá no canal dele, avaliasse o canal dele, canal muito bom mesmo. Está sempre aqui no meu canal, está sempre comentando, olha ele aí. Desculpa aí, galera, a falta de estrutura para fazer chamadas de canal e salve, porque eu sou assim mesmo, eu gosto de fazer sem muita ferula, sem essa de vinheta, e é isso aí. Canário Gaiola Dourada, um abração, meu camarada. Ademir K.R., sempre aqui também, já mandei um salve, vou deixar o link do Ademir nesse vídeo aqui. Pessoal, também o link do grupo Amantes de Pé-Duro 1 está liberado, vou deixar liberado ainda por algumas semanas, talvez umas duas ou três semanas ainda, vai estar aqui na descrição, entendeu? Muita gente, com muito conteúdo de Canário lá no grupo, dá uma passada lá, confere, se vocês vão gostar do grupo, não tem problema, pode sair, mas o grupo realmente vale a pena. Gabriel Ferreira, um abração aí, William Costa, Vitor Pedrosa, Wellington Veneza, Gustavo Almeida, Romário dos Santos, Romário dos Santos falou que eu estava devendo o vídeo, o vídeo da quantidade de Canário, então, verdade, eu tenho, vou contar aqui para vocês, um macho, agora uma mais, dois, três, quatro, cinco, seis, seis machos, uma provável fêmea, que ainda não cantou até agora, não peguei na mão ainda, porque eu estou com suspeita que ela esteja na muda, então, seriam, provavelmente, seis machos, certo? São três fêmeas, os mandarins, mandarins são três, sendo dois machos, pai e filho, e uma fêmea, quatro manons, cinco manons, três pintagós, pintagós, ou pintagós, não sei como se fala direito, sendo um macho, um talvez macho, que eu não sei ainda, ele canta de vez em quando, canta bem baixinho, pelo que eu já vi de pintagós, ele deve ser uma fêmea que canta, uma fêmea que eu não abandono, ao contrário de quem gosta de cruzar a pintacilva com um canaro belga e abandona, essa daqui eu resgatei, tá? Essa daqui eu resgatei de um provável criador que só quer tirar macho, né? Faz as coisas erradas e quer soltar, assim, e um pintagolzinho que é macho, veio de um amigo, veio não, troquei num canário muito bom meu, né? Que provavelmente eu vou estar tentando resgatar esse canário, mas vamos ver o que vai dar. E um coleirinho também tem, né? Só que com coleiros eu não vou muito a fundo, não passeio, pego braqueada de vez em quando, mato de vez em quando, então, mato capim, não mata, capim de vez em quando, então é coisa rara, só tem ele pra escutar ele cantar daqui e ali, tanto é que ele é bem limitado, canta pela manhã, na tarde fica todo fazendo porra nenhuma. Então, vou aqui tentar responder mais alguma coisinha, a bateria da câmera já tá acabando, na próxima vez que eu fizer um vídeo tão grande assim, eu vou deixar agarrado já o carregador e assim eu posso prolongar o vídeo até, sei lá, onde. Mais, mais, são começando, like 75, valeu. Francisco, Francisco do Ceará, um abraço, um abraço aí pra todo o Ceará. Canário Vitória, tomara que venha Canários Tops, valeu meu camarada, Canário Vitória, Matheus, tamo junto, Matheus, brigadão aí, você tá sempre aqui. E eu já cobrei de você já, né, pra você botar vídeo pra fora pra gente poder selar aquela parceria. Mais um aqui. Bruno, no meu canal, ela coloca 5 ovos e os ovos somem. Será? O que será? Bom, se ela tá num lugar protegido, se ela tá num lugar protegido de rato e outros tipos de pássaro grande com bico longo que ela tá pegando, pode ser que ela esteja comendo esses ovos, entendeu? Então, ela deve tá com alguma carência de alguma vitamina, é, provavelmente cálcio, ela, provavelmente cálcio e outras vitaminas, já que ela tá, se o ovo tá desaparecendo, significa que ela tá comendo o ovo todo. Então, seria o caso de você até dar uma pausa nessa reprodução, aguardar, começar a suplementar, vitaminar a sua Canária e esperar o período agosto, tá? Os meses tão passando muito rápido, agosto já tá aí, você pode já tá começando de novo. Então, o conselho que eu te dou, pausa a reprodução, tira aninho, separa, começa a tratar a sua fêmea, faz um tratamento aí de cálcio, ferro, compra um polivitamínico da marca que você preferir, ultimamente eu não tô falando mais de marca, devido a um canal, um... um vídeo que eu perdi do meu canal, falando a respeito de produto, né? E não sei porquê o YouTube tirou o meu vídeo, então também não vou tá falando mais de marca alguma, certo? E espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Gabriel Silva, abração. Um alô aí pra Cleiton Crispim, a bateria já tá acabando rapidinho, se vocês gostarem... Ah! Meu amigo Lobo da Mata, beleza, Lobo? Você tá sempre aí no canal, também tô sempre assistindo lá suas aventuras, queria eu participar um diazinho daquela aventura magnífica ali com você, muito massa mesmo, cara, parabéns! MR Criatórios, ML Canário Criatórios, valeu, meu camarada, um abraço! Um salve aí! ML Canários Criatórios, e aos demais, galera, um salve pra William Costa, José Aparecido, Elielton Santos, Eduardo Targino, Henrique Franco, canal Criador Galista, bem-vindo de volta, meu camarada! Vou tá te seguindo aí nesse novo canal seu agora, direto, galera aí que gosta de galo, que curte galinha, curte criação de galo, dá uma passada lá no canal, o cara sabe muito, né? Perdeu o canal por não sei o que mesmo, mas tá de volta aí, e o canal dele sempre bomba! E Rick Max, um abração aí, meu camarada! Vou tá passando, vou tá passando não, já fui lá no seu canal, já me inscrevi lá no seu canal, Alessandro Elió, um abração, Aldero Oliveira, tamo junto, Murilo, já te coloquei no canal já, já te coloquei no grupo já! E é isso aí, galera, vídeo meio empilhado aí, espero que vocês tenham gostado, deixem o like aí, porque somente deixando o like, vocês vão ver em primeira mão os vídeos, postado, porque agora o YouTube tá com essa graça, somente quem deixa o like, vai aparecer a notificação no seu telefone, no seu computador, e beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, vou estar voltando aí, com outros vídeos, nesse tipo aqui, entendeu? Espero não tão malucão quanto esse, o próximo não vou me organizar, eu fiz esse aqui agora rapidinho, porque eu postei um vídeo hoje pela manhã, a galera perguntou, e eu vi mais uma vez, a respeito da reprodução aqui, né? Então eu falei, vou tentar responder, responder alguns, que eu não falo já, que eu não tô respondendo há algum tempo, já vou fazer um vídeo só, entendeu? E eu tô no meu horário também, tá tudo meio bagunçado, mas espero que vocês tenham gostado, é isso aí, vamos que vamos, fiquem todos com Deus, uhul!